o louco na dor fez produção de torre de míssil 16 de início também a produção química no mercado o mercado pré-aço é seu meu filho eu fazia sobre demanda o resto do mercado eu só ia pedindo e ia fazendo a indústria química na mão assim não tem indústria química a gente pegou da base anterior não vai pagar mais o salário não mas o que top essa o sorte é novo ao branco que já empilha então eu tava perguntando não cheguei a usar ainda não e o riquel aí ó empilha do que a gente tá agora e a utilização empilha 4 vai ser demitido vai receber igual a gente vai receber não fizeram as armas nem viram né mas acabou muito de ser atacado aqui na base eu não tô aqui vou defender nos cara para o louco já cobraram a inventar infinito hoje não tá cedo ainda pô a gente rouba mas rouba com respeito não tá não pô tá errado o outro míssil ele pode ser usado igual esse tá limpa mais explosivo né também do outro míssil ainda não só não tá não sendo atacado e os míssil não dá conta não viu porque fica perto fica no limite do range dele bala aqui não eu não tô na base eu tô aqui já tô falando que a gente tá sendo atacado aqui então mais ou menos essa brincadeira aqui mas eu vou fazer o a servir mica dois aqui uma produção automatizada vêmio assim vêmica dois o local verde né a hora já faz o túmico a 3 não o azul Tô sendo atacado aqui hein, na base aqui, no polo, no polo desse planeta onde a gente tá. Tô sendo atacado no polo aqui. Então deve ser pouca coisa, pô, a gente acabou de destruir tudo aqui. Tá toda hora vindo aqui. Marcelo, eu tava sem sua câmera, tá? O piago tava ficando doido, pô, sem ver a barba dele. O pessoal tá perguntando se você tá mutado. Vocês ouvem a gente, pessoal? Alô, alô. Aí, voltei, 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 voltei. Caramba, foi mal. Tava falando aqui, achando que o pessoal do Discord tava me ouvindo, mas o microfone do OBS tava mutado. Mas pelo menos vocês viram a imagem limpando tudo aí. Tá, agora é a extração, hein? Um 7. Extrator aqui. Extrator eu tenho 72. Pô, já vai dividir com a gente. Pegar aqui. Como é que eu já tô colocando algumas aqui, né? Tem que extrair ferro e Fire Em Ice. Pegar já os veios grandes aqui. Esse veio aqui, ó. Tem três veios, um do lado do outro. Já vou ir nele, ó. Aqui eu peguei um quatro. Aí mesmo onde você tá. Tem mais um atrás que dá pra puxar pra junto. Tem aí, brutinho, esse trator? Tem. Pra já reviver esse planeta aqui. Reviver? É, pô. Consegue dividir. Pra salvar o planeta? Dividir os extratores aí, minha gente. Esse que eu coloquei aqui, vocês vão puxar pra aí também? Pra uma torre aí? Ou porque tem mais um aqui do lado? Tem quatro aqui em volta que ele vai puxar tudo pra uma torre. É, aqui tem três. Eu vou puxar tudo, cara. A silício, vou puxar tudo bem aqui no planeta. Vamos dar vida pros planetas. É, é isso mesmo. Quanto mais área a gente cobrir, melhor. Você vê aí, Lucas. Tá com um recurso acho que em 10%, acho alguma coisa assim. E mesmo assim, nesse planeta aqui tem 900 mil de ferro. Cara, deixa a gente pegar a pesquisa. Eu acho que vai ter um planeta com mais de 100 milhões aqui. Não vai. Vamos ver. 100 milhões não vai. Era difícil encontrar um de 100 milhões no normal, pô. Ah, eu já cheguei a pegar de 500 milhões. Os bem do extremo, né? Esses últimos planetas aí geralmente eles tem bastante. Falando do extremo, cadê o bolardinho? E quanto que é 10% de 500 milhões? Aí seria 50, né? 50 milhões. Acabou minhas torres. Pobre. Sai pra lá. Vou minerar umas torres aí. Já coloca a grande aqui ou coloca a pequena? A grande, pô. Tem que ser a grande. Não trabalha com pequena não, filho. Lá aí. Ó, Brutinho. Você miguelou aqui extrator, hein, mano? Lá na Disney, pô. Quanto mais extrator, mais rápido a gente tira o metal daqui e leva lá pro outro planeta. É pra o bagulho ficar denso. Lá aí. Tem que ter que pegar o máximo de... Não, pode colocar mais extrator. Onde couber. Brutinho, você precisa entender o seguinte. No extrator, ele tira por veio. Ele tem limite de extração por veio. Então, quanto mais você colocar em cima do mesmo veio, melhor. Se eu pegar, vou tentar pegar o máximo ali, né? Também. Uma conquista se você pegar nove veios de uma vez. Já peguei dez. Que homem. Que homem. Eu não desanimo ele falando que eu já peguei doze, não, né? Ah, pô. Você tem quinhentas horas aí do negócio. Eu tô... Um... Um décimo. E dez eu tenho duas mil e trezentas horas. Aí, ó. Vixi. Então, o jogo é muito bom, velho. Nossa, velho. Muito bom. Não sei. Por que que isso aqui não tá ligado ainda na energia geralzona? Tem que puxar ali atrás, poxa. Teu despreparado, Brutinho? Achei que eu tinha mais... Tem esteira? Tem, pô. Volta pra tor... Não põe tudo na mesma, não. Não vai... Acho que vai entupir. Vou jogar pro outro lado agora. Tem dois caminhos aqui, né? Peraí, não. Acho que não. Acho que cai a MK3 na conta. Peraí. Deixa só um pouquinho, só pra ver. Dois, quatro, seis, oito, nove... Vamos ver. O que foi agora, hein? Duviou aqui atrás. É, foi. Acho que vai a conta sim. Mesmo que não for, a gente pode fazer isso aqui, Brutinho. Agora tem uma mecânica nova. Coloca esse cabra aqui. Coloca uns baús aqui em cima. Empilha. Empilha, mano. Dois de altura aqui, ó. Olha o maceio. Eu tava fazendo isso nos outros planos. Aí tira aqui. Coloca aí esse empilhador novo. É roubado, é roubado, roubado. Aí tá empilhado com quatro ferros. Aí se a esteira não aguentar, vai encher aqui e ele leva pra lá já empilhado. Tem que melhorar isso aqui. Opa! Vai ser melhorar aqui. Eu vi aí. Ah, não acredito. O bagulho pegou bem em cima da divisória, mano. Tomando o rabo. Porra! Aqui tinha que dividir. Dois, quatro, seis, oito, nove também. Gostei desse empilhadorzinho novo. Ó a nata. É quando a live cai, mano. Putz, é foda. Perde, perde. Perde toda a retenção. Meu, a gente tá com bastante falta do Deutério. Você viu o que eu fiz no Deutério? A coroa. Eu coloquei o empilhador pra tirar de dentro do baú. Pra ele já ficar empilhado em 4x. Dois, quatro, seis, oito. Aqui nem precisa de... Ah, acho que agora o ferro vai vingar, hein? Tem um proliferador. Mike, você não tá borrifando os borrifadores, Mike? Agora eu tô. Dá pra levar tudo... Ah, você tá extraindo o Fire Ice aqui. Ó o Mike, já pode fazer pedida de Fire Ice aí. Eu vou fazer a de plástico aí. Bom, agora que o Lucas e o Brutinho estão aqui, eu vou voltar lá. Pra fazer a de plástico. Pra torrar petróleo, que não vai travar nosso hidrogênio. E aí com o Fire Ice, você pode fazer direto... Ah, e mais hidrogênio, né? É verdade. Sai mais hidrogênio nessa receita. Do grafeno. Sim, sai mais hidrogênio. Vocês ficam aí, extraindo? Eu vou lá. Deixe esteira aí. Tô só com 300. Estreira e extratora. Tô só com duas também. Extratora? Uhum. Mais alguma coisa? Mais esteira também. Mais esteira, hein? Acho que voltou algumas pra você. Não, então puxou pra lá. Deve tá ali no negócio lá. Ah lá, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Na análise de campo de batalha, ó. Vou pegar aí. Mais alguma coisa, Lucas? Precisa? Aqui só... Ah, poste. Deixa poste também. Poste. Só tenho 20 ou, ligou? Não, puxou. Quer... Quer... Sorter? Não. Sorter eu acho que não vai precisar aqui, não. Tá, vou voltar lá pro planeta. Fique esperto aí pra ver se não aparece nenhum core novo. Tira. Poste. Procura o Kimber Light, Brutinho, pra extrair. Ah, eu vou fazer isso. Na verdade, tá cheio. Tá aqui, ó. Achei. É que eu já entreguei tudo pro Lux, senão eu ia lá. Pega o Kimber Light e extrai ali. Aí ele já fica disponível em torre e a gente consegue fazer diamante em uma receita muito rápida. Agora deixa eu voltar lá. Já botar um de diamante... Ó as formiguinhas já começando. Ó as formiguinhas já, Lucas. Né? Tem que ter mais pedida de fora aí, né? Porque as torres é tudo local. Estão pedindo ferro. Não, tem uma que... Não tem nenhuma que pede ferro. Tem, tem sim. Não, deve ter. Tem uma. Pelo que eu vi aí tem uma só. Fazer a BP de plástico logo. Fritar petróleo. E quais são as receitas? Essa não precisa que há. Talvez se quiser liberar a pesquisa do próximo... Tá no Iberampo? Não, no míssil não. Liberou da munição. Ou a explosiva top, que é o explosivo de cristal. E usa a granada. Total da vida vai três, dois, dois... Quando... Uma coisa talvez seja bom de pesquisar quando a gente pegar a roxa de novo. O topo é... A arma de plástico. A arma de energia que ataca pra fora do planeta, né? Pra ser bem forte. E contém de cristal da vida disponível. Pra ter uma ideia aqui. Estratégico 2. Ah, ainda tem bastante. Vixi, ainda tem 382 mil cristal da... Aí ele pega uma maia. Plástico. Receitinha... Encardida de plástico. Petróleo. Demanda. Agora começou a escalar bonito o jogo. Ó, pousou um no estratégico 2 lá, brutinho. Tá disponível? Quer que eu vou lá? Vou lá. Você tem tapa-buraco aí? Tem, tem um dois. Ah, então beleza. Então pode... Fala, Jonathan. Beleza? Dá menos trabalho? Mano... Dá trabalho depois pra editar... Eita, pomba. Não peguei. E... Mas é... É legal porque... Fica dinâmico. Fica orgânico o gameplay durante a live. E aí depois na hora que edita... Praticamente corta toda a parte que não é interessante. Entre aspas, né? E aí fica mais dinâmico. A... Mas não dá pra... Mas não dá pra... Pra ficar só nas lives, não. Alguns jogos não tem essa facilidade. Qualquer jogo que dá pra fazer isso. E jogar com a galera, né? O mais importante é fazer uma sequência aqui de antena. Aí o sort... E o empilhador. Pode... Pode pedir... Burrifador 3. Vai. Bora burrifado aí. Aí sim. Aí não. Bora, velho. Calma. Calma. Põe... Dronezinho na torre que tá ele. Aqui tem que... Tá um pouco devagar que tá com... Ó, agora a gente precisa começar a providenciar a pesquisa roxa. Como vai sair bastante pra lá. Caramba, o burrifador tá longe daqui, hein? Não chegou ainda. Ah, não. É que foi buscado aqui. Eu coloquei o drone aqui. Aí ele saiu daqui pra ir buscar agora. Pronto. Aí o plástico já vai sair. Burrifador 3 já. Porque o plástico é matéria-prima da fibra ótica, né? Nice. Aí. Ih, tem nave aí, Brutinho? É, tem. Inter. Pode colocar aqui. Pode até ficar aqui pra você pegar o... Aquele onde é. Deixei todas as estações de... Análise de campo de batalha aí. Qual que é a... Qual que você quer, Lucas? Ah, nave grande. Pode pôr ali na torre ali, ó. Ah, mas já... Ah, já tem. Nave grande? Ah. Ah, então você pôs. Será que quando eu clique aí ela já vai automático? É, você vai marcar. Tem uma BP que tá fora do... Da linha, né? Só pedindo que ember light agora aí no planeta aí. O que é, Mike? Todas as BP estão naquela linha. Não tem uma fora pra tirar uma cópia bem feitinha dela. Não. Não, é... É de propósito. É proposital. É pra não tirar cópia? Não, é pra ficar em cima realmente do... Do... Da divisória mesmo de... Aí o finalzinho dela você tem que fazer o encargo. O problema é se me der na torre. Beleza. Produção de plástico. Bombando, hein? Será que chega lá no final desse jeito? Será que chega? É, mantém... Mantém esteira cheia. É... Ficou muito bom, não? Achei que ia ficar melhor. Mas tá bom. Ah, é que tá vindo empilhado alguns, né? Tá certo. Deixa eu ver como é que tá a produção antes. Plástico, plástico, plástico. É... Pleneta local, último minuto. 840 plástico por minuto. É o quê? Uma esteira MK2, né? Tem a montadora 3. Deve ter algumas lá. Tem mais tratura aí, Brutinho? Só com 3 aqui. É... A gente tá sem nada de... E aí? Tá sem nada de deutério? Então parou a produção do petróleo lá, né? Sei lá o que aconteceu. Porque eu botei pra trazer petróleo pra cá já. Toda geração de energia tá pausada. Porque não tem deutério pra fazer o... Talvez tenha travado a esteira aqui. Deixa eu ver se é isso. Não, não travou não. Tá saindo deutério aqui, Mike. Uma mina de ferro aqui na região. Tá indo pra torre? Tá, deixa eu só aumentar a produção. Tá pra cá. Tá faltando deutério pra produzir rod, Mike? Sim. Tá. Tô ali olhando aqui a torre que tem uma... Que tá tendo visão... Tem tipo, tá vazia. Vai dar. Tô improvisando aqui, Mike. Tô improvisando aqui. Deu até. Tô na raiva quando ele deixa de construir uma... Uma sessãozinha de esteira que faltava... Ó, pousou em algum lugar aí, hein? Ah, não. É Vila Velha. Denou o sistema. Deixamos sem nada lá. Balardinho ficou puto ontem porque... A gente saiu de lá? Pô, o... O Balardinho tá ficando velho, pô. Tá ficando velho. Tá reclamão pra caralho. É uma choradeira, Lucas. Até agora o Deutério vai vingar, Mike. Eu ia falar não, mas tá dando quase uma esteira cheia a MK3. Agora foi, Mike. É, o petróleo eu consegui zerar. Inclusive, deixou parar de queimar pet... Não, eu consegui não, pô. Tem... Tem uns galão cheio aqui, ó. Mas talvez seja bom parar de queimar o petróleo agora. Melhor não arriscar, né? Não, deixa aí, vai. Vou colocar mais torre aqui e também colocar... Me dar mais umas antenas. Minhas antenas eu vou precisar colocar mais nave ali, na verdade. Nessa torre aqui. Por isso que quando eu fui pra esse terceiro planeta aí, eu já fui já maquinado já. De extrator, de torre... De esteira. Eu tava com bastante. Eu já gastei umas 3 mil esteira, cara. Eu sempre colo as BP sem alterar o que é pra fazer. Tem que apagar tudo e botar de novo. Ó, minhas naves acabaram. Vou encher aqui essa aqui e acabou, pô. Ah, agora tá certo. Eu não tinha dado a prioridade. Por mais de fazer isso aqui é que eu perco a... Pegamos já os oito ferro aqui, hein, brutinho. Foi tudo já? É. Oito de ferro. Tem mais uma de titânio e tem mais duas de silício. Deixa eu ver se tá perto. Ah, uma de silício tá aqui perto. Dá pra pegar ela. Dá pra ir pôr nessa torre. Que não dá pra mais a gente ter mais torre. Pegar aquela pedra ali. Ah, tem o fariais também. Tem mais uma de fariais. Ah, tá bem isolada. Como que tu muda a receita da BP? Mandar ela. Ali no canto ali, antes de colar ela, fica disponível ali do lado. Tem receita e aí embaixo tem a receita das torres. Acho que isso aqui não dá certo não. Acho que é melhor... Algumas voltam sem estar empilhadas em quatro. Veja a hora de ter a mineradora 2, velho. E a pesquisa verde. É. Mas ela é muito boa. Robertinho, tem esteira sobrando aí, cara? Tem. Quantas esteiras que você me deu, Marcelo? Que eu trouxe umas 3 mil das esteiras que você me deu. Eu te dei acho que 800. Ah, tá gastando petróleo. Já tem um galão vazio. Encheu as torres de ferro aí? E o hidrogênio tá enchendo. Ela mexendo aqui com o Deutério. Deu uma pingoladinha no Deutério. Agora já parece que já tá resolvido. O Mike não chorou mais? Ah, nem fui lá ver ainda. Tô arrumando diamante. Pega aí, meu cão. Você tá usando o de Kimberly? Valeu. Aqui nesse planeta tem 200 mil de ferro. Tem mó rápido em 1 milhão e 800, hein? Dizem que é dessas naves interplanetárias. Pô, aqui falta que faz a... Análise do campo de batalha, mano. Pra fazer essas BP rápidas. Uma. Eu tava com 15. Eu deixei tudo lá. Tá caindo tudo. Tudo o Kimberly Light tá sendo extraído. Tudo o Fire Ice também tá sendo extraído. Já tem naves que não... Aprendeu, Mike? Quer colar a BP? Aham. Acho que mesmo assim. Eu não vi isso mesmo. Acho que mesmo assim você ainda colou errado porque eu tô vendo que no final tem fábrica mais errado. É que essa eu copiei da minha, né? Então essa aqui eu tinha feito meio aqui na mão. Reparou que tem exatamente 100 fábrica, Mike? A minha tem um pouco mais. Não, nas minhas. Não, tinha reparado. 102 fábricas. Tem energia uma. É, o plástico entupiu, hein? Eu BP do lado do plástico pra fazer o... Coisa. Que coisa que eu copio. É... Grafeno é com o Fire Ice. Eu vou usar a mesma, mas eu vou mudar a posição das esteiras. Não, é porque o Fire Ice é uma entrada e duas saídas. Nem se dá pra usar essa aqui, viu? Pensando bem. Acho que não dá pra usar ela. Vai ser uma saída no meio do grafeno e tem que sair hidrogênio também. O hidrogênio do lado? Teria que inverter todas as... Não, não. Vai ter que inverter todas as... Os sorters da ponta. Melhor construir de novo. Ou não. Melhor construir outra. Senão vai dar... Vamos lá. Específica pro grafeno. Uma entrada e duas saídas. Ela é muito... Estranha essa BP. Agora a produção tá bruneta. O sério aqui tá top. Será que a gente consegue fazer pesquisa verde antes do final da live? De repente é que hora que você vai à live. Acho que não. Porque... Nem lembro mais o que vai na verde. Esses mercadinhos que eu fiz aqui. Vou arrumar eles direito agora que a gente tá com a produção. A verde é... Chip quântico? Nossa. Só os planetas de chip começando a ter que nascer. Fez a... Produção. Tá lá perto do mercadinho. Do lado de onde você fez a produção de baú grande. Aceito, fiz errado. Não tem Fire... Ah não, tá aqui. Pronto. Tem esteira lá, Mike? Coisa de cristal a gente não tem. Aquela plantinha... Aquela plantinha de cristal a gente não tem ela. Não. Não. Isso aí é pra fazer não. Vou fazer uma produção gigante. Grafeno tá em falta, hein? Tá nada. Tá chegando em cima. Tá nada. Tá nada. É que grafeno nem tu. Não tem pressão de grafeno ainda. Estamos fazendo agora. Espera os minutinhos. Tá nada. Eita. Aí, ó. Neste momento tá em falta. Relaxa. Deixa daqui a pouco. Dá três minutos. Fala aí, Lux. Três minutos eu faço três filhos. Três minutos e sai um time de futebol, hein, meu filho? Não tem problema. Onde eu vou botar? Tem uma raiva disso aqui, mano. Porque ele não... Ele não continua as esteiras que tão voltando. Mas eu acho que é porque eu não copiei inteiro. Mike, tem como você pisar aqui pra construir a esteira? Tem um tantinho pra botar um negócio. Tem uma esteira faltando na fábrica de diamante, Mike. Aguentaram você ali, ó. Aguentaram você. Eita, tá aqui. É aqui, Mike. Não, não. Não, não. Vira velho. É o 23. Só pra assustar. Tem esteira aí, né, Mike? Você falou que tinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, realmente é um buracão, hein? Não, um buraco. Terminou a fábrica de fábrica? Ahn... Qual fábrica? Fábrica 2. Terminei, mas tá lento. Não precisa do grafeno. A bichinha do Renata aí, ó. Quando essa tua começar a guspir grafeno, a outra só vai. Eu vou tapar uns buracos aqui, ó. Não precisa ter uns buracos, né? Ô, Mike, não tem esteira aqui, não. Você falou que tinha. Alguém passou aí, mas... Tá aí faltando grafeno. Tá... Tá pra sair, tá pra sair. Não, eu sei, mas pra... Sim. Pra torre falta grafeno. Mas aí... Se não tiver esteira, não vai ter grafeno. Não, tô com bastante esteira. Ah, filha da puta. Você me deu... Por que você me deu pouco, então? Porque eu tava construindo o outro. Não, mas... Eu te passo mais um pouco. Você também passa. É só terminar a produção do grafeno, pô. Ah, eu tava do teu lado. Tava construindo. Até que tem... Ficou os buracos aqui, ó. Tá travado. É, calma. Eu tô tentando achar um espaço pra botar mais uma fábrica de química. Mas tá foda achar espaço nesse canto aí. Ué? Eu tenho esteira? Ah, fiquei com uma. É esteira, Mike. Eu crachou. É, acho que o Lucas tá bem. Brutinho? Voltei. Voltei. Agora voltei. Mas deu o D5 no meu aqui, mas já voltei. É, acho que 6-3 caíram, eu acho. O que você quer aqui, Marcel? Eu tô aqui. Preciso de esteira 3. Fechar aqui o... O grafeno tem que chegar na torre lá. Tem no meu pé. Bora vai. Bora vai. Era grafeno que tava faltando? É um líquido essa bomba? Que bomba? Ah, ah não. É o hidrogênio, né? É. Achei que você tava guardando grafeno como líquido. Pular das esteiras pra puxar da torre. Ela tá fabricando lá. Deixa eu ver. Bora. Grafeno já tá saindo burrifado 3, hein? Ué? Tá em supply aqui, mas não tá pedindo grafeno, tá? Já tem 5k de grafeno aqui e ninguém tá pedindo. Não, mas é porque não tem... Não tinha... Não tinha ninguém pedindo mesmo. Tinha sim. Eu tava pedindo. O Mike tava pedindo pras torres, pra fazer esteira. Não, aqui não tem ninguém pedindo não. Aqui tá pedindo o redondo. O... O nanotubo. Ê, Mike. Tá de pomba girice, Mike? Não, tem uma demanda aqui, ó. De 300 esteiras. Pedi poucas, né? Já tá cheio. Então já tá fazendo esteira. Sim, tá fazendo. Eu tinha feito uma gambiarra antes, pra mim poder fazer aquelas esteiras. Então, aqui na esteira, ele tá usando o que tem aqui. E o que tá pedindo na torre perto é nanotubo. Não, não é nessa. Eu digo esteira, mas é a fábrica 2. Isso. Ah, não. Então não é esteira, caramba. É, agora tá... Não tem nada de ver uma coisa com a outra. Marcelo, posso tapar um buraco? Tá me atrapalhando aqui. Hã? Fazer falta a energia de um buraco aqui. Vai fazer falta, tá doido? Vai fazer falta. Vai dar uma de ruim aí, pô. Ignora o buraco, ignora. Faz fábrica até onde der. Não dá mais. Hora que eu os gambiar. Aqui, ó. Pro lado de cá, ó. Tem extração de pedra. Pode tirar essa extração de pedra daqui, ó. Não precisa. Deixa as pedras. Fazer uma virada aqui. Tipo, onde é? Reta. Faltando alguma coisa. Upgrade nessas esteiras aqui, né? De fazer motor, pô. Aí não vai mesmo. Tá com esteira MK1 ainda aqui na fábrica de motor. Fazer upgrade primeiro na profissão de ferro. Tá feito? Não, mas a de ferro tá de boa, pô. Porque tem várias. Não tá sendo suficiente? Acho que tá. Faltando bolacha. Tá, fabricação de plástico tá travada. Fabicação de grafeno tá todo vapor agora. Tá sobrando pra caramba. Essa torrinha aqui vai ter que sair de lugar. Fala pra cá. Eu fiz cagar. Cacete. No caminho aqui. No topo vai começar a sair agora. Desgambiar aqui. Botei no lugar. Mas eu tenho certeza. Se tá sobrando titânio, alguma coisa tá errada. Ah, não se preocupe. Comecei a usar titânio agora. Titânio vai. Vou fazer o quê? Não tá achando nenhum lugar que tá suplindo o titânio. Não, é minério. Ah, tá. A gente não tem nenhum lugar que tá fazendo titânio, então. Tem que fazer a BP de derreter. Essa BP. Tem uma. Sumiu? Tem nenhuma torre com o titânio. Não, você quer o quê? Titânio, titânio? Refinado. A placa. Ou você quer... A placa. Não, claro que tem. Titânio tem. Fazendo aí tem. Vai, meu filho. Puxa esse troço aí. Ah, não vai puxar. Fazer uma BPzinha de derreter titânio. Talvez uma até com buffer. Ah, é porque a que tem aqui, gente, ela tá bem forrequinha. Ela tá com pouca... Pouca coisa. Mas também não tem titânio aqui, ó. Tá vendo? Não tá trazendo titânio em nenhuma torre... Sei lá. Vou achar alguma torre vazia aqui. Vou pôr pra trazer... Puxar titânio. Por isso que não tem titânio aqui no planeta. Placa de titânio. É, porque não tá chegando... Não tem ninguém puxando titânio. Eu vou fazer uma BPzinha pra derreter. Até com buffer se marcar, porque o titânio só usa pra uma coisa. Estão colocando combustível vegetal e... É pra marcar. É pra marcar. É pra marcar. Deixar reservado aí. Depois só faz a troca pro item. Porque senão não dá pra trocar na BPzinha. Beleza. Tô pedindo titânio bruto lá do... De fora. De fora? É, porque tá vindo... Do planeta novo tá vindo. Aqui não tem mais. Por isso que parou. Tem titânio bruto pra caralho aqui, ó. Tô do lado aqui. Duas torres que tá lotada. Então ela não tá disponibilizando. Porque eu tava aqui agorinha um pouco no... Mas na produção titânio ela tava sem o bruto aqui. Deixa eu achar aqui de novo. Decide mudar a torre. Tem certeza? Tá certo, diz. Aqui, ó. Não tá chegando titânio aqui, ó. Nessa torre local. Como demanda. Ah, alguém colocou no mínimo aqui, gente. Puta merda. Por isso que parou titânio. Tá certo, diz. Não, hein, mano. Acho que... Acho que tá certo. Vai pegar a torre. Botou a torre. Nossa, não deu nem tempo essa outra pesquisa. Vamos ver. 3, 2, 1 e... Ih, rapaz. É aí Não vai pegar. Eu estou com aula de novo.